Olá, meus amigos apoiadores do Museu da Eletrônica. Essa é a continuação do nosso reparo, né? Do nosso Transglobe, nove faixas com FM. Bom, alguns amigos comentaram aí no vídeo anterior e pediram para que nesse próximo vídeo nós fizéssemos uma explicação um pouco mais detalhada dos defeitos que foram localizados para colaborar aí, porque tem várias pessoas que estão fazendo esse mesmo trabalho, né? Restaurando esse rádio, consertando o Transglobe. E alguns colocam aí até alguns comentários, né? Que estão arrancando os cabelos para localizar os defeitos. Bom, o rádio já está consertado em partes, né? Nós começamos, optamos por começar com a parte da FM. Porque o que acontece? Como o rádio chiava em todas as faixas, ele não sintonizava nada, então a lógica, o primeiro pensamento que vem em mente é o seguinte, é problema na EFI. Especialmente porque o rádio compartilha as bobinas de EFI entre AM e FM, né? Nesse último estágio aqui de EFI. Então esse foi o primeiro pensamento. Vamos analisar o circuito de EFI, porque é muito provável que tenha um problema nesse estágio, né? Que está impedindo que ele funcione, que ele sintonize as estações em todas as faixas. Bom, mas a primeira coisa que nós fizemos foi uma análise, uma inspeção visual no seletor de faixas dele, né? Porque como nós comentamos aí no vídeo anterior, esse seletor é bastante complexo, né? É um negócio bem especializado. Então qualquer mau contato, qualquer contato cansado, né? Ele tem muitos contatos na faixa aqui, nos vários setores desse seletor. Então qualquer mau contato poderia impactar aí num problema de funcionamento. Fizemos uma limpeza total, né? Uma limpeza na placa. Tiramos as possíveis e prováveis situações de mau contato que poderiam ocorrer. Na parte de soldagem, o rádio estava intacto. Esse rádio deve ter recebido pouquíssimas ou quase nenhuma manutenção. Até porque os componentes, em sua maioria, estavam originais. Mas aí começamos a analisar, então, o circuito de FI. Para tentar entender o porquê que o rádio não sintonizava nenhuma faixa. A gente já sabia que o amplificador de áudio estava funcionando direitinho, né? O que eu fiz aqui com esse esquema? Eu imprimi ele e fiz algumas anotações. Mas para uma questão didática e poder compartilhar com os amigos aí a pesquisa e solução dos problemas, né? Então, primeira coisa. Analisamos o amplificador de áudio. Estava tudo ok, normal, né? Aparentemente funcionando normal. Seguimos o circuito, né? Aqui, do amplificador de áudio, ele tem dois caminhos diferentes. Um dos caminhos é para FM e outro caminho é para M, conforme está comutado a chave seletora, né? Então, vamos lá. Fomos analisando o circuito, né? Aqui a gente chega no detector de AM, né? Aqui a gente chega no detector de FM. Pelo sintoma, o problema não seria em nenhum desses estágios aqui, porque como o rádio não sintonizava nenhuma estação, então, provavelmente não era aqui. Se ele sintonizasse somente FM ou somente AM, então a gente poderia talvez desconfiar de algum, algum, talvez algum desses diodos detectores, né? Aqui são os detectores de FM, aqui os detectores de AM, mas o problema não era por aqui. Medimos algumas tensões, mas para ver se os circuitos estavam polarizados, desculpa, se os transistores estavam polarizados da forma correta, né? Então, fizemos algumas medições e partimos para análise da eletrônica pura mesmo. Como que esse rádio transglobe sintoniza FM? Aí invertemos, viemos para cá, né? O sinal da estação, ele entra então pela antena de FM, é injetado aqui no emissor do amplificador de RF, né? Sai do amplificador de RF, vem aqui para o oscilador local. Aqui tem um circuito que é bastante importante desse rádio, né? Que é esse circuito tanque, né? Um circuito LC, um circuito sintonizador LC. Então, a lógica desse rádio aqui, ela está muito baseada nisso aí. Em circuitos ressonantes LC, né? Desculpa, eu falei sintonizador, mas é ressonante o correto. Então, como esses circuitos ressonantes, eles dependem, né, desses capacitores, então aí a gente já tinha um primeiro indício do que talvez poderia estar ocasionando esse problema do rádio não sintonizar. O transglobe, para quem tem mais experiência de bancada, sabe que ele é um rádio problemático nesses capacitores cerâmicos, né? Então, partimos para essa fase. Vamos analisar os capacitores cerâmicos que têm uma função importante no circuito do transglobe. E, didaticamente, então, eu marquei aqui, iluminei aqui com uma caneta para vocês verem, então, os capacitores aí que têm funções importantes. Tanto funções de filtro, né? Como os capacitores que aqui, nesse circuito, ele é bastante importante para o transglobe. Isso aqui é um circuito, aliás, que não existe mais em rádios, né? Mas ele é bastante importante. Isso aqui se chama detector de relação. Esse circuito aqui. Por que existe esse detector de relação? A gente sabe que o oscilador de FM gera uma frequência de 10.7 MHz interno, né? Enquanto o AM é 455 kHz, aqui no FM é 10.7 MHz. O que acontece com o sinal, então? O sinal que entra da rádio, que é amplificado aqui no primeiro amplificador de RF, ele é acrescido de 10.7 MHz. Então, a partir desse oscilador local, ou, perdão, aqui, eu estou no misturador. A partir do oscilador local, até aqui, vem a frequência da estação que você está sintonizando. Aqui, então, o oscilador local acresce na frequência da estação 10.7 MHz. Ou seja, se você está sintonizando uma estação de 100 MHz, por exemplo, né? Quando passar pelo oscilador local aqui do transglobe, aqui, por exemplo, na base do misturador, ele já vai ter uma frequência de 110.7. Ele acresce essa frequência aqui. Isso é necessário para que seja possível fazer a sintonia aqui, né? do rádio. Então, passa essa frequência aqui, né? Acrescida da frequência de 10.7 MHz, né? Vem para o misturador de FM, né? Que é esse transistor aqui, misturador. E já vem aqui, passando por todas as bobinas, é claro, e já vem aqui para o primeiro estágio de amplificação de FI. Esse amplificador de FI, ele é de FM, né? No transglobe. A partir daqui, a partir do segundo e do terceiro amplificador de FI, ele já compartilha, então, ou seja, né? Ele já faz a FI da M e da FM, a partir desse estágio daqui, do grupo 200 aqui para frente, né? Então, o que acontece? Como a gente tem... A primeira análise que a gente fez é a seguinte. Como a gente tem aqui o detector de relação, que ele é importante para o transglobe, é porque o detector de relação, na verdade, ele existe para evitar variações de amplitude na sintonia no transglobe, né? Então, o que acontece? Olhamos, então, vamos lá. Vamos para o capacitor. Então, analisamos esse capacitorzinho aqui. No esquema 5 micro 10 volts, na placa 4.7. Quando fomos testar esse capacitor aqui no capacímetro, ele estava bastante alterado. Ele estava com o dobro da capacitância. Ele estava com 9 micro. Então, de cara, pensamos o seguinte. Vamos substituir esses capacitores, né? Vamos substituir esses capacitores que estão alterados. Isso é quase de praxe para quem vai fazer uma restauração de um transglobe. Então, substituímos esse eletrolítico. E aí, dentro dessa mesma lógica dos capacitores que são importantes, né? Como a gente tem circuitos ressonantes aqui em praticamente todos os estágios do transglobe, fomos analisar esse capacitor aqui, C210. E esse capacitor de 100 nano, ele estava com metade, mais ou menos. Esse até eu deixei aqui, didaticamente, né? Eu deixei ligado aqui no nosso capacímetro, né? Então, aqui, ó. Capacitor de 100 nano. Ele está aí, ó. Com 59. Bom, como esses capacitores, eles estavam alterados, então, partimos para a seguinte situação. Vamos analisar todos os capacitores cerâmicos da mesma família desse tipo aqui, né? E vamos trocar todos. E foi o que nós fizemos. Então, está aqui. Todos os capacitores cerâmicos, aqui estão os... os que foram substituídos, né? Então, aqui, por exemplo, o C223, né? Que está aqui no estágio da FI. Ó, C211, C214. Aqui está esse eletrolítico aí, né? Aqui eu comentei que é desse circuito importante aí, né? Que é o detector de relação. Então, está aqui ele, ó. Esse carinha aqui. Aqui tem mais cerâmicos que foram substituídos, né? E aí por diante. Bom, aí, aqui na parte de AM, tinha alguns cerâmicos da mesma família. Então, onde nós encontramos cerâmicos da mesma família ali, daquele que estava bastante alterado, nós alteramos. Aqui na parte de... Aqui não dá para ver bem, mas tem outro aqui embaixo. E assim caminhamos, né? Aqui também no oscilador. Aqui tinha um desse tipo, aqui no oscilador de FM. Bom, já era de se esperar que o defeito não era isso. Isso foi mais uma questão de... Já que estão alterados, então vamos substituir. Então, agora o que está acontecendo? Bom, o rádio não mudou o sintoma. Continuou sem sintonizar nenhuma estação, né? Começamos a examinar, então, de trás para frente, né? Do fim, do fim para o início, né? Os transistores, né? Como eu tinha dito antes, medimos as tensões, estavam ok, estavam ok. E aqui, o T201, que é esse cara aqui. O T201, aqui, é o nosso segundo amplificador de FI, né? Que na verdade é o primeiro amplificador de FI do estágio aqui do grupo 200, que é a FI compartilhada de MF1. Esse cara aqui, que é um AO42, ele não estava propriamente com defeito. Ele estava funcionando, esse carinha aqui. Só que nós medimos o HFE, aí, desse transistor, né? Usando o multímetro. E, de acordo com o datasheet, ele estava metade do HFE. Bom, então, como eu já tinha tirado, né? E o ganho desse transistor, então, não estava legal. Então, fomos lá, pegamos um equivalente, né? Que é o transistor BF200. E já deixamos aí. Substituímos, então, esse transistor aqui. Que é o primeiro amplificador de FI aqui, do grupo 200, né? Bom, criou-se a expectativa de ser esse o problema, mas não era. Não resolveu o problema. Bom, então, vamos continuar. Vamos medindo as tensões, né? Aí, partimos aqui para o estágio aqui de sintonia de FM, né? Que é, começa com esse cara aqui, né? Começa não, termina. Eu estou indo ao contrário, né? Desculpe. Então, tem esse cara aqui, né? Que é o nosso estágio de sintonia de FM, é o T104. É esse transistor aqui. Aqui, aqui, eu... Na verdade, é o primeiro amplificador de FI que é só para FM, esse cara aqui. Medimos ele, estava normal. Medimos o HFI dele, normal. Partimos aí lá para o início. Bom, como aqui no rádio, a FI está aqui, né? E o amplificador de RF está aqui, protegido dentro dessa proteção metálica. Então, testamos o amplificador de RF, normal, né? As tensões coerentes, o transistor estava polarizado. Mas ainda restava alguma dúvida, né? Esse cara aqui, o T102, é esse aqui, né? É o oscilador... O nosso... Desculpe aqui. T103. Aqui. O nosso oscilador local, né? Deixa eu localizar ele no esquema e localizar lá para vocês verem. T102. Aqui está ele, né? O segundo transistor do estágio de FM. T102. E está aqui ele, oscilador local. Como ele é um oscilador, né? Um circuito oscilador, então ele está dentro dessa proteçãozinha aqui. Aí continuamos. Fomos lá para o T102 agora, né? Que é... Perdão, oscilador local. Fomos para o T103, que é esse cara aqui. O misturador de FM. Esse aqui. Misturador de FM. Testamos as tensões. Opa! A tensão não estava coerente. A tensão de base dele estava muito alta. Tiramos para testar e... Estava aí o problema. É esse cara aqui. Desculpe. É esse aqui. P3001. Então está lá. P3001. Esse cara aqui. Esse cara aqui, então, ó. T103. Ele é o misturador de FM. O que esse cara faz? Vem a frequência aqui. Da estação, né? Que você sintonizou, por exemplo, 100 MHz. E vem aqui a frequência de 10.7 do oscilador local. Esse cara aqui, então, amplifica e mistura essas duas frequências. Como eu disse antes, aqui vai entrar 100 MHz, né? Por exemplo, da estação. Que você sintonizou. Aqui gera 10.7. Então, essas duas frequências são injetadas na base desse transistor, né? Do misturador de FM. Ou misturador local. E aqui no coletor dele, então, é entregue aqui para essa bobina a frequência somada. Dos 100 MHz mais os 10.7. No caso, 110.7 MHz. E aí segue o bairro. Segue aqui para frente, né? Então, esse cara aqui estava com... O emissor dele estava aberto. Consequentemente, ele não estava polarizado. E não permitia, não deixava com que... Não permitia com que essa frequência aqui... A soma dessas frequências aqui... Continuasse o seu caminho normal, né? Bom, antes de mostrar o rádio funcionando. E daí eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito extenso, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu já estou aqui com o resto dos capacitores, né? Então, aqui já estão os outros capacitores eletrolíticos que esse rádio precisa. Estão aqui. Essas carinhas aqui. Então, o próximo passo, corrigido, claro, o problema de FM que já está ok agora. O próximo passo, então, é a busca pelo defeito da AM. Isso aqui, essa solução de problema que a gente deu aqui, funcionou a FM. Que vocês vão ver na sequência. Funcionou muito bem. Mas nós continuamos com o problema na AM. Então, eu vou... Na sequência agora, eu vou substituir esses capacitores, né? A maioria são capacitores do amplificador de áudio. Mas vou substituir porque, com certeza, né? Vamos... Considerando que esse rádio tem 40 anos. No mínimo, ele tem 40 anos, né? É certo que esses capacitores aqui estão esgotados, né? Principalmente esses mais antigos aqui. Vamos substituir eles, né? E aí, feito isso. Próximo passo, então, vamos localizar. Vamos começar a pesquisa do defeito que vai aí... Que vamos chegar aí no defeito que está impedindo a amplitude modulada de funcionar. Bom, vamos lá, então. Deixa eu ligar ele aqui para vocês verem. O Transglobe é um rádio que, para quem nunca teve contato com ele, ele é um rádio muito, muito sensível, muito seletivo. É que, bom, de cara, quando nós trocamos lá o misturador, já mudou o som, né? Ele já está com esse som característico aí da FM, né? Para poder ter antena, como ele está fora do gabinete, eu usei aqui um cabinho, né? E uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês, como nós não estamos numa região metropolitana, então aqui não tem muitas estações de rádio, né? E as estações que tem FM, elas estão um pouco distantes, né? Então, o que acontece? Vai ser mais fácil de mostrar. Talvez se estivesse numa região metropolitana, as estações ficam uma do ladinho da outra, seria mais difícil. Então está aqui, vamos fazer uma apresentação do resultado aí agora. E aí E aí E aí E aí E dar os gostos mais refinados, sem gastar muito. Um período de íncoba. A Federação Brasileira. Então, o presidente durante a Câmara. A Federação Brasileira. Só um exemplo aqui das rádios que nós sintonizamos, né? Essa rádio, especificamente, ela está em Chapecó, no estado de Santa Catarina. Fica a 110 quilômetros daqui. Então, olha a qualidade desse rádio. Que o governo cobre essa diferença de salário. Se o trabalhador, se a empresa está com dificuldade e quiser reduzir 20, 25, 30% do salário, o governo vai lá e paga os 20, 25, 30% do salário. Ou seja, nós estamos pagando as empresas para manterem os empregos, que foi a promessa do presidente. Então, está aí a primeira fase do concerto pronta. A FM funcionando. Funcionando muito bem, né? A rádio muito bom. E agora, na sequência, assim que a gente avançar no concerto, eu vou postando aí no próximo vídeo, provavelmente, a solução dos problemas das faixas de amplitude modulada que não estão sintonizando. Eles não estão sintonizando. Obrigado. Se você gostou desse vídeo aí, marca aí no joinha. Se inscreva aí no canal, não custa nada. E você vai receber as notificações aí da restauração desse maravilhoso rádio Filco Ford Transglobe, que em breve vai estar funcionando como ele era, como funcionava quando era novinho. E você vai receber as notificações aí da restauração desse maravilhoso rádio Filco Ford Transglobe.